Bom dia pessoal, quem tá falando aqui é o Antônio Aparecido Firmino, mais conhecido como Toninho do Diabo. Pô, é tanta gente picareta nesse mundo. Pera lá, o R. R. Soares não vendia água pra curar a Covid? O que ele tá fazendo internado no hospital do Rio de Janeiro com Covid? Pera lá. Ô picareta, larga a mão de palhaçada com o povo, canalha, vagabundo, ladrão. Pra mim isso daí não passa de um grande ladrão, tá? Eu falo na cara, tá? Tudo esses caras é ladrão, tá? Parasita, ladrão, tá? Pra mim não passa de um bando de ladrão, certo? Todos eles, tá? Vocês curam? Então, cura agora, entendeu? Se vocês tivessem o poder, vocês curavam o povo que morreu, canalhas, vagabundo, viva a ciência, como dizia meu vô alemão. Fora vagabundos, fora!